Aplausos Aplausos Bundo Bundo Aplausos 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 E aí? A ver que você está aqui? A ver que você está aqui? Olá! 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 Você não está aqui? Vá, pra vocês conhecerem, se a gente vende? Não, não senhor, acabou, diz que acabou. A gente vende sim! Por favor! Vá se pôr filhada pra encantoar! É da morda, é que se a da morda a gente não vende. Mas, se não puder morda, eu sou pelo fragmento, eu vou pedir pra vocês falar aqui que eu vou ler a senhora, a senhora do boato, pra vocês falar o que é isso. Mas, mas, tenho uma ideia fora, hein? Mas, não vai ter que ver. Não, acho que isso é gemar toda, mas... Olha, tudo a coisa é melhor pra ela! A minha ideia é que eu vou mudar de roupa! E eu vou mudar de roupa! Ah! E eu vou mudar de roupa pra gente... Você sabe o que é muito preparado? Pra gente enganar o costume! E eu vou mudar... Vou-me mascarar! Eu vou-me mascarar! Mas, mas isso não... É quem? É que eu vou mudar de roupa pra gente que eu estou e... ... Os garota, mas isso... É... Aói! 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 Você tem que fazer uma espada? Ah, mas eu não te achei! O pai deve ter usado o patente quando tu me deu e eu peguei para a casa. Mas eu sei o que que tem aqui. Rout! 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 Oh, eu estou... Não te mais! 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 Sabe por que é que tu veste lá? Como matá-lo? Não sei, mas eu posso. Porque os fornos matem-se na pesca! Cara! Ai! Passa a volta! Sai que numa roça! Suiu, puta! Suiu, puta! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Vai virar uma rei! Olha, olha! Olha, mano! Está com o meu Nass, acho que fui eu mostro. Olha... Morro, olha! Tu pões para minhas tábua, eu estava naoche-o! O que tu tá me achando para mexer, rapaz! É que poucos põe-as pães tem a vista que está a soma veio. Se não eu não fui a... Porque falei que tu tu fizesse. Igual ao meu cacengá... Tá bem. Eu não tenho medo, eu fiz culpa que a senhora soube. Ajudaram os teus amigos, sabes quem são os teus amigos, não sabes? Eu não tenho medo de dizer que vamos. Não tenho medo de dizer que não tem medo, não tem medo de dizer que não tem medo... Não tem amigos, não tem medo de dizer que é conhecido, é amigos conhecidos no Facebook. É o que eu nunca falo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL